Receba minhas ligações com mensagens de fé e esperança no seu telefone. Clique no link que está na descrição desse vídeo. Algumas vezes ao longo da vida, nós passamos por fases muito difíceis em que parece tudo dar errado. Então buscamos a Deus, lemos a Bíblia, oramos, jejuamos, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude em meio a tantos problemas. Às vezes, esses problemas acontecem simplesmente porque vivemos num mundo mau e cheio de aflições, como Jesus mesmo disse. Mas em outros casos, essas dificuldades podem estar sendo causadas por nós mesmos. Teve um momento na história do povo de Israel em que eles passaram por uma dificuldade muito grande. O povo havia acabado de entrar na terra prometida e tinha conquistado a primeira cidade, Jericó. Deus havia prometido muitas vezes que Israel seria vitorioso em todas as batalhas. Assim, eles foram bem confiantes em direção à segunda cidade. Mas quando chegaram lá, eles perderam a guerra e alguns soldados de Israel morreram. Então Josué, o líder do povo, ficou desesperado e se prostrou diante de Deus, cobrando-o para que ele cumprisse a sua promessa de vitória. E vejo que Deus lhe respondeu, Levante-se, porque você está aí prostrado, Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Israel foi derrotado porque havia pecado ao desobedecer a ordem de Deus. O Senhor tinha mandado eles destruírem tudo na primeira cidade, mas acabaram roubando alguns itens e os guardaram em suas casas. Será que na sua vida também existem coisas que deveriam ser deixadas para trás? Mas você está guardando em vez de destruir? Talvez seja algum pecado da carne, uma mentira, um vício ou até mesmo um relacionamento que você sabe que não é de Deus, mas insiste em continuar? Só você pode responder essa pergunta. Por isso, se você quer andar em vitória, verifique se você tem santificado a sua vida em todas as áreas e obedeça a Palavra de Deus em vez de satisfazer a sua própria vontade. A desobediência traz sérias consequências, mas quando você toma a decisão de fazer o que é certo, mesmo que seja difícil, você começa a ver a mão do Senhor endireitando os seus caminhos e cumprindo os planos dEle na sua vida. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe. E você pode ter tudo isso, mas você me dá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.